Autoriza o árbitro, saída do clube do Remo. Começa Remo e Motoclube. O Raik é originalmente lateral esquerdo, o Vitinho pela direita e tem o Wawler por trás. Tabelinha do Pimentinha com o Flamel, Pimentinha entra na área e bate em cima do Diogo Oliveira. Voltou para o Pimentinha, entrou querendo o jogo, Léo Rosa de cabeça, Edgar! Gol! Gol do Remo! Edgar! No início fulminante, o Pimentinha incendiando pelo outro lado. Um para o Remo! Zero para o Motoclube. Diogo Oliveira para a defesa do Vinícius! Que torpedo do volante do Moto! Lá vem o Motoclube, boa chegada aqui do Rafa Mar, vem para o cruzamento, Bruno Costa contra! Gol! Do Motoclube! Bruno Costa e a infelicidade vai para o corte e manda contra o próprio gol. No cruzamento do Rafa Mar, o papão do Norte empata e cala o Mangueirão! De cabeça o corte foi do Raí, sobrou do outro lado, Léo Rosa prepara, vem mais um cruzamento, subiu! Leandro Silva, ela passa perto! E como passou perto! Zagueirão Leandro Silva indo para o ataque, subiu e subiu muito! Lá vem o Raí, no fundo o cruzamento, só tem o Valber na área. Ih, que falha do Gerson! Bebeto pintou a virada, mantou para o meio, o João Paulo corta! Minha nossa mãe! Olha o que que o Gerson fez dentro da área! Vamos ver a cobrança desse lateral ali! Lohan, ajeitada, bola para o Valber na área, ele manda para o meio, o Vitinho! Gol! Do Motoclube! Vitinho vira o jogo para o papão! Vira o jogo do Mangueirão! Dois para o Motoclube! Um para o Remo! Léo Rosa, ele vem para o cruzamento, levantou, saiu o goleiro Michel, trocou com o zagueiro, voltou para o Flamel de primeira, golaço! Gol! Gol do Remo! E que golaço do Flamel! No último lance do primeiro tempo! O Patrice Maia, árbitro carioca, autoriza a saída do Motoclube de São Luís. Mais 45 minutos, segundo tempo, rolando do Mangueirão. Briga lá o Gerson, não teve falta na jogada não, Gerson no cruzamento, passou! Olha o desvio, quase contra do Lula! Vai embora, vai disparar! Rola no meio, chegou Pimentinha, Pimentinha foge da falta, leva para a área, ainda ele que bolão do outro lado, para o Edgar, ajeitou, limpou, bateu mal! E muito mal! Cobrança autorizada, lá vem o Tote, Vinícius vai no canto e manda para o escanteio! Labarte abriu para o Edgar, tem que jogar na área, levantou, a defesa corta, voltou, Gabriel Lima, GOOOOOOOL! Do Remo! Gabriel Lima! No sufoco! Alívio para o fenômeno azul, 3 para o Remo, 2 para o Motoclube! O Remo vence, se consolida no G4, nos acréscimos o nome heróico do Gabriel Lima, 3 para o Remo, 2 para o Motoclube!